Queremos aproveitar o convite que nos fizeram para estar aqui a esta volta. Vamos ficar com o Fui à Terra do Bravo. Eu fui à Terra do Bravo, eu fui à Terra do Bravo, Bravo, meu bem, para vir sempre a vacia. Bravo, meu bem, para vir sempre a vacia, cada vez fiquem mais manso, cada vez fiquem mais manso. Bravo, meu bem, com a sua companhia, bravo, meu bem, com a sua companhia. Eu fui à Terra do Bravo, eu fui à Terra do Bravo, Bravo, meu bem. Com o meu vestido vermelho, bravo, meu bem, com o meu vestido vermelho. O mais bravo que lá vi, o mais bravo que lá vi, bravo, meu bem, foi um manso e um coelho. Bravo, meu bem, com o meu vestido vermelho. Bravo, meu bem, com o meu vestido vermelho. Obrigado. O sonho é desprezada, soma em outubro, o sonho é despeito. É tempo de ir até uma torada, para ver o capinha dar passos de peito. A fúria do touro impõe desperteza, é lindo de ver como o escava arribou. Seu corpo é onda, que sonja a tristeza, coragem que pega nos galhos do amor. Capinha sem capa, para não ser a bonita, sem fã na braça, com palmos na rua. O ano está aberto, chequeia em teu ar, capinha tão perto do nosso cantar. Capinha sem capa, para não ser a bonita, sem fã na braça, com palmos na rua. O ano está aberto, chequeia em teu ar, capinha tão perto do nosso cantar. Quem conhece que força é a sua, agora cai silêncio macio. Foguete no ar e o tom na rua, só ele se deixa ficar no caminho. É vê-lo tão calmo, mesmo contente, se há medo no peito, ninguém o adivinha. Já sabe que o touro se atiça de frente, e é isso que o torna um bravo capinha. Capinha sem capa, para não ser a bonita, sem fã na braça, com palmos na rua. O ano está aberto, chequeia em teu ar, capinha tão perto do nosso cantar. Capinha sem capa, para não ser a bonita, sem fã na braça, com palmos na rua. Capinha sem capa, para não ser a bonita, sem fã na braça, com palmos na vida. Capinha sem capa, para não ser a bonita, sem fã na raça, com palmos na malha. Capinha sem capa, para não ser a bonita, sem fã na busca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL